Tô voltando, tem muita música na rua, precisava de um carro de música, não sofrendo, hein? Você deixa a travessada lá na frente? Aqui tem mais, mais de toda vez. Vou atravessar só uma vez, não sei. Não sei se tá aberto, não é? Não, toda vez. A gente tá se vendo muito, sabe? Isso é uma linda, gente. Aquela loja eu gosto de nada, hein? Roupinhas muito bonitas. Não pra esses exagerados, sabe? A Easy Peek também tô pra cima. Aqui é melhor, né? Aqui é melhor. Aqui é melhor. Aqui é muito careiro. Aqui é melhor mesmo. Gostando dessa lojinha. Eu acho que vão comprar os pratos novos. No Doratür. Acho que é o Doratür. Se você simou aquele prato aqui, né? Aqui é novo. Sem prato de equipe. O Doratür. Aqui é o Doratür. Também tá aqui. Qual é? Essa é a moto aqui. Ótimo, ok. É porque aqui tem mais. Eu não sei o Doratür. Eu só os pilotos daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí